Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Blog do Paulinho nas Olimpíadas Tóquio 2020. Que manhã maravilhosa tivemos graças ao monumental desempenho de Laura Pigossi e Luzia Estefani, que de virada venceram as russas Kudermetova e Vesnina, conquistando a inédita medalha de bronze para o tênis feminino do Brasil. Perderam o primeiro set de 6x4, venceram o segundo também por 6x4, o decisivo por 11x9. Detalhe, elas nunca haviam jogado juntas na vida até a primeira partida nessas Olimpíadas. Elas ficaram-se bem na bacia das almas, quase não disputavam os Jogos Olímpicos e por muito pouco não avançam além do bronze. Mas, evidentemente, diante das circunstâncias e jogando muito, elas estão de parabéns. O set final foi de arrancar os nervos pela boca, hein? Mas elas, com muita coragem, conseguiram impor a melhor técnica que elas possuem e superaram as adversárias. Que seja a primeira de muitas! No futebol masculino, o Brasil chegou sem sustos às semifinais, que serão disputadas contra o sempre perigoso México. O México que costuma ser encardido para a nossa seleção, hein? O Brasil venceu o Egito por 1x0, tranquilamente. Poderia ter feito até mais se tivesse forçado. Jogou bem, apesar do adversário ser fraco, o Brasil jogou bem, fez o papel que lhe cabia. O Richarlison, mais uma vez, foi o grande destaque. Inclusive, o gol saiu por conta dele. Ele fez uma grande jogada pela esquerda. Passou por dois jogadores. Apenas rolou a bola para o nosso Matheus Cunha escolher em que canto ia bater na entrada da área e fazer um belo gol, por sinal, hein? Pena que o Cunha, depois, na sequência, sentiu uma contusão muscular e precisou sair do campo. A seleção brasileira é a grande favorita, até porque tem jogadores tarimbados jogando, né? Para vencer essas Olimpíadas. Eu acho que talvez somente a Espanha teria condições de tirar essa medalha de ouro brasileira. Mas é sempre bom ficar atento com o México, que o México costuma, de vez em quando, aprontar surpresa. Por falar em surpresa, voltando para o tênis, o Djokovic conseguiu perder a disputa do bronze para o espanhol Pablo Carreno Busta. E ficou tão transtornado, tão impactado psicologicamente, que desistiu de disputar a medalha nas duplas mistas. Olha, a Olimpíada é realmente um torneio diferente, hein? Muita gente que tem absoluta tranquilidade em atuar nos seus esportes, dos quais dominam, né? E nos outros torneios, quando chegam nos Jogos Olímpicos, sabendo que o mundo inteiro está de olho. Não é fácil, hein? Não é fácil. Veja agora o Djokovic, dias atrás a Simone Biles. Simone Biles que desistiu também de participar das duas primeiras provas individuais que serão disputadas amanhã. Abrindo grande chance de vitória para a Rebeca Andrade. Bom, vocês perceberam que a minha voz continua ruim, mas dá o suficiente, suficiente para a gente seguir tocando a bola por aqui. E vamos falar já do hipismo. O hipismo por equipes teve a primeira rodada e a delegação brasileira terminou em 11º lugar. Já no vôlei de praia, a Ana Patrícia e a Rebeca perderam para as americanas Klaes e Esponcil por 2x7x1, mas conseguiram a classificação, ainda assim, as oitavas como uma das melhores terceiras colocadas. O rugby feminino do Brasil, enfim, venceu. Depois de tomar diversas goleadas, o Brasil conseguiu na disputa para escapar da última colocação. Veja só, venceu o Japão por 21x12, terminando na 11ª colocação. Dia movimentado no atletismo, hein? Nos 400 metros com barreira feminino, a Chayane Pereira da Silva terminou em oitavo lugar e foi eliminada. Já no lançamento de disco, tivemos um momento histórico, hein? Isabela da Silva, pela primeira vez, levou o Brasil para as finais da modalidade. Ela garantiu a 12ª colocação na prova de classificação com a marca de 61 metros e 52 centímetros. Já a companheira dela, a Fernanda Borges, com 57 e 90, não passou de fase. No salto com vara masculino, o medalhista de ouro Thiago Brás, com 5 metros e 75, classificou-se para mais uma final. Ele é zebra, na Olimpíada do Rio, também era. Augusto Dutra, com 5 metros e 65, foi eliminado. Nos 800 metros masculino, o Thiago André também não conseguiu classificação, marcando o tempo de 1 minuto 47 segundos e 75 centésimos. Nos 100 metros com barriga feminino, Ketley Batista não correu bem, fez 13 segundos e 40 e ficou pelo caminho. No salto em distância masculino, o Samori Uiki foi o 16º, assim como o Alexandre Melo, o 29º, ambos fora da sequência dos Jogos Olímpicos. Nos 100 metros rasos masculino, o Paulo André de Oliveira fez o terceiro tempo da bateria dele, 26º no geral e se classificou para as semifinais, embora com pouquíssimas possibilidades de êxito. Já o Felipe Bardi, 38º e o Rodrigo Nascimento, 34º, não conseguiram. No tiro com arco individual masculino, oitavas de final, o Marcos Dalmeida perdeu para o Mauro Nespoli da Itália. No judô por equipes, o Brasil perdeu para Israel na repescagem, perdeu a chance de medalha de bronze, portanto, após ter sido derrotado nas quartas pela Holanda. O grande campeão, surpreendentemente, foi a França, que venceu o Japão em casa, hein? Uma tragédia para os japoneses, o esporte predileto deles, que é o judô. A França ganhou por 4x1 e contou com a participação do genial Ted Riner, que acabou colocando no pescoço mais uma medalha de ouro, que ele tinha deixado escapar no individual. Bom, na natação, o nosso Bruno Fratos, desempenho espetacular, fez o terceiro melhor tempo dos 50 metros livres e é um dos favoritos da medalha no torneio, hein? Ele está na final, 21 segundos e 60 centésimos foi a marca. Na vela, Martini Grael e Carrena Conze estão na segunda colocação geral e tem chance, sim, de medalha, hein? Elas estão empatadas com a primeira colocada e perdem apenas por questão de critério de classificação. Elas vão disputar a medalhace, que é a corrida principal. A Patrícia Freitas ficou em décimo lugar no RSX feminino e foi desclassificada. Já o Jorge Zarif, que está na décima quarta colocação geral do fim, vai disputar ainda mais duas regatas. O Samuel Albrecht e a Gabriela Nicolino. No NACRA 17 misto, eles estão em nono, faltando ainda três disputas. O Marco Grael e o Gabriel Borges foram eliminados na décima sexta colocação. Vale lembrar que na madrugada de hoje para amanhã, teremos o Robert Scheid tentando mais uma medalha olímpica de sua carreira. Vai ser difícil, ele não está bem colocado, mas não podemos nunca duvidar de Robert Scheid. Bom, handebol feminino, o Brasil se complicou, perdeu para a Suécia de 34 a 31. Já o vôlei feminino, está um avião, hein? O vôlei feminino ganhou de 3 a 1 da dificílima equipe da Sérvia. Segue invicto no campeonato. Grande favorita à disputa de medalhas principais, principalmente a de ouro. Ainda mais com a notícia de que a China, atual campeã olímpica, de maneira surpreendente foi eliminada. No boxe 63 quilos masculino, nas oitavas de final, o nosso Wanderson Oliveira ganhou de 3 a 2 do Dmitry Azanal da Bielorrússia. E classificou-se para as quartas de final. Daqui a pouco, após as 19 horas, começa tudo de novo. Estaremos por aqui para informar a todos vocês. Muito obrigado e até mais tarde!